E fala galera Mais um vídeo aqui, olha essa coisa linda Ai meu Deus, olha que coisa absurda Fazer um unboxing também Da caixinha de som aqui Meteoro, um amplificador né Vocês estão vendo isso aqui? É uma lespaul cara É uma coisa tão absurda, vocês não tem noção O nível que eu tô feliz, vai Vamos abrir aqui então Vou abrir aqui Vou colocar a fita aqui Vou abrir, vou tirando O bagulho, aí eu consegui Outro lado Pô, tá difícil, eu tô tão ansioso Que eu tô fazendo na louca É que eu vou É que, aí foi Aqui ó Deixa eu arrumar aqui Pô, tá difícil Meu Deus Eita jão Aí, tiramos Ó, tá aqui ó A caixinha Meteoro, tá vendo? Aqui ó Aqui ó, caixinha Meteoro Ó Eu vou arrumar ela aqui já já Eu testo, tudo certinho Vamos fazer a instalação Vamos abrir tudo aqui Eu vou colocar Ó, esse ele é perfeito Perfeito, cara Perfeito Onde eu queria colocar Vou dar uma pausa aqui no vídeo E já volto Galera, ó Já instalei aqui já Ó Ó Galera, ó Isso aí, véi Ó Tá Ó Ó Ó Ó O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil?